Música 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 Fora, Pintão! Faz ele, faz a cabeça dentro do seu peito! Fora, Pintão! 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 Vamos lá! Quem é? Pintão, vamos sair da guarda mesmo! Vamos, Pintão! Vamos, Pintão! Bora, Pintão! Bora, Pintão! Vamos, Pintão! Vamos escalar! Vamos escalar! Vamos, Pintão! Vamos escalar! Vamos, Pintão! Bora, Pintão! Bora, Pintão! Venha a perna de novo! Venha a perna de novo! Vai, vai, vai! Agora é o braço, entendeu? Olha o braço desse, o braço! Bora, Pintão! Bora, Pintão! Bora, Pintão! Bora, Pintão! Bora, Pintão! Bora, Pintão! Vai, Pintão! Vai, Pintão! Vai, Pintão! Vai, Pintão! Aquela na tela que se trabalhou na guarda, já era legal! Vamos, Pintão! Respira, papai! Respira! Pera aí, Pintão! Vá, Pintão! Vá, Pintão! Vai, Pintão! Vai, Pintão! Vai, Pintão! Parou! Parou! Vá, Pintão! Parou! Vai, Pintão! Tomar! Vai, Pintão! Vai, Pintão! Vai, Pintão! Isso, isso! Tranquilo, né, Pintão? Ó, tá começando aí, ó! Não passa! Não passa! Não passa! Com o braço! Olha o braço! Onde? Vou pegar o braço dele, hein, Vílio! Lá, Pintão! Lá, Pintão! Passa aí! Deixa só o trabalho! Aí! Você acaba de passar, ó! Pintão! Vai, Pintão! Vá, Pintão! Vá, Pintão! 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 Bora, Pintão! Pega aí, Vílio! Vá, Pintão! O braço dele é seu! Não passa o braço dele! Bora, Vílio! Bora, Vílio! Defende esse braço aí, Vílio! Defende o braço aí, Vílio! Depende o braço aí, Vílio! Vá, Pintão! Não que coisa faz a gente nesse braço? Não vai só dando certeza! Não vai só dando certeza! Não tem coisa nesse braço! Brasso é seu! Brasso é seu! Pô, defende o braço, Vílio! Vamos, então! Deixa o braço! Decidiu, viu, Vílio! Deixa o braço! Bora então, bora! Bora, então! Bora, Vital! Pare de ir! Vai ficar ali, ô! Não! Vai, Vital! Vai, Vital! Vai se está comando aí! Bora! Bora, vai! Vamos cair na perna! Bora! Vamos cair na perna! Vamos cair na perna! Põe a boca! Fraque a perna! Já tocou, Vital, para a perna! Vai, Vital! Vai, Vital! Vai, Vital! Um monte, um monte. Um monte, um monte. Um monte, um monte. Um monte, um monte. Fora, Vincão. Agora é raspar. Não pode passar agora. Um monte. Fora, Vincão. Fora, Vincão. Fora, Vincão. Fora, Vincão. Bora, Vincão. Fora, Vincão. Fora, Vincão. Caça dele. Fora, Vincão! Fora, Vincão. Fora, Vincão. Pode passar agora. Toca esse Vincão. Isso vai ficar결essa vos, Vincão. Fora, Vincão. Vamos aí. Może estar mor答inados. Vai, vai, vai! Já matou ele! Pasta o Bicão! Pasta o Bicão! Bora, bora! Beleza! Aí sai o seu quadril, ele sai do quadril! Pasta o Bicão! Pasta o Bicão! Pasta o Bicão! Você não se entra! Pasta o Bicão! 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 O braço ele não solta mais! A outra perna agora! O braço esquerdo não solta! Agora eu não ganho a perna no olho! Pasta o Bicão! Vai vir, só mais um pouco Ganha a perna bem no alto Ganha a perna do alto Isso, o cara vai dar oitavo Pega o outro braço Vai para mim, agora sacode Vai para mim Pode soltar a perna Passa a perna Fala a perna, deu errado tudo isso Fala a perna Fala a perna Fala passar a perna Vem a situação, vamos embora Fala Bicão, passa aí Bicão Fala Bicão Fala Bicão Fala Bicão Vamos Bicão, vamos Bicão Vamos Bicão, sacode Sacode, sacode Fala Bicão Sobe, sobe Sobe, sobe Bora Bicão Bora, bora, bora Não passa, não... Fora Bicão Fora Bicão Vamos Bicão Para você Vamos Bicão Pox! 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 Pox!